Como ativar o estado de concentração máxima em seu trabalho ou em qualquer atividade para ter os melhores resultados, alta performance e ser mais feliz? Estamos falando do estado de flow ou fluxo na vida. Quer saber mais? Acompanhe agora no canal. Olá, estamos de volta com Fatos e Mentes, o seu canal semanal de conhecimento, cultura, entretenimento e educação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as novidades toda semana e deixar aquele like. Em Fatos e Mentes, vamos direto para o entendimento e significado. Flow vem do inglês e significa fluxo. Quando entramos no estado de flow, estamos valorizando o agora, o presente através de momentos vividos mais intensamente, de corpo e alma, de total envolvimento, seja no trabalho, no hobby, no esporte, lendo um livro, com a família, com os amigos ou na solitude. É um coquetel de neurotransmissores e que, de forma biológica, vai influenciar na sua vida e em todas as suas áreas. É um estado em que você sente tanto prazer que não vê o tempo passar. As horas se tornam insignificantes, porque tudo está em seu fluxo natural de realização e felicidade. É o estado máximo de concentração e, quando você tem o flow, aquele sentimento negativo, destrutivo e de angústia profunda desaparecem. Acredito que você já tenha passado por isso em alguns ou vários momentos de sua vida, mas pode ser que isso já não faz mais parte do seu cotidiano. O estado de flow pode ser alcançado no agora. Você fica extasiado com o momento. E isso acontece independente de sua profissão, nível de educação e cultura. O conceito de flow dentro da psicologia positiva tem sido utilizado por muitos e seu mentor foi o psicólogo Mihaly Kizente Mihaly, através de inúmeras pesquisas entrevistando um número enorme de pessoas de diferentes profissões e níveis sociais. Para o psicólogo, o estado de flow dá um sentimento de êxtase, de estar fora da realidade no dia a dia, mas extremamente conectado na sua ação. É manter um alto grau de concentração e envolvimento no que está fazendo, realizando. Existe um equilíbrio entre o nível de habilidade e desafio. Um sentimento de serenidade, sem preocupações. Vive-se o momento, o agora. Muitos perdem a noção do tempo numa atividade que pode durar horas e nem ver o tempo passar. O estado de flow é uma combinação de desafios e habilidades que envolvem Relaxamento do corpo. Respire fundo e foque com intensidade no que está fazendo. Não ter nenhuma necessidade no momento também é importante, como não ter sede, fome, dor física ou mental. Controle de sua mente através da meditação. Respire fundo, deixe fluir. Com isso vai gerar a excitação. Dentro dessa perspectiva, aos poucos vamos combatendo a procrastinação, a ansiedade, preocupações, apatia, tédio, angústia. Para atingir a felicidade através do estado flow, você precisa, primeiro, identificar quais são as atividades que colocam você em estado de flow. Sabemos que em nosso tempo diário nem tudo são flores, mas vá praticando esse estado inicialmente em alguns momentos diários. Segundo, aprender a entrar no fluxo da felicidade de forma consciente, sempre que você desejar. Terceiro, praticar o flow todos os dias de sua vida, independente qual estágio você se encontra. Entrar conscientemente em estado de flow é o grande segredo para conquistar a felicidade, pois sabemos que ela existe no agora, exatamente neste momento. Mas como eu chego a esse estágio? É difícil? Não, não é difícil. E mais, você não precisa se isolar de tudo, viver numa montanha e ser recluso para alcançar o sentido da vida plena. Podemos fazer isso em qualquer lugar e momento. Levando essa teoria para o plano profissional, estar em flow verdadeiramente é muito importante para que haja congruência entre aquilo que a pessoa faz diariamente e aquilo que gosta. Do contrário, a performance e os resultados serão sempre básicos ou insatisfatórios. Esse argumento reforça aquela premissa que diz Ame o que você faz. Quando você está satisfeito com o que se realiza, utiliza-se mais facilmente as capacidades e as habilidades ao extremo e obtém-se felicidade em todos os setores da sua vida. Estabelecer um plano de carreira para alcançar os desejos profissionais e pessoais é fundamental para usufruir do estado de flow. Estabeleça metas desafiadoras, porém realistas, considerando as suas habilidades e capacitações. Com isso, conseguirá o cargo que deseja e execute as suas funções da melhor forma possível e dentro dos seus limites. Alto nível de desafios. Alto nível de habilidades. Ao aplicar os dois, o flow surge. Além destas, existem outras técnicas que podem ser colocadas em prática no dia a dia e também ajudar a alcançá-lo. Entre elas estão Faça as tarefas como se fossem um jogo. É, isso mesmo. Esta é uma técnica que contribui para que alcancemos o estado de flow, efetivamente e na prática, pois ela nos incentiva a nos desafiarmos constantemente, o que faz com que não queiramos parar o que estamos fazendo e permaneçamos focados muito mais tempo nas atividades que precisamos desempenhar. Além disso, quando realizamos nossas tarefas como se fossem jogos, ou seja, como se fossem desafios constantes, nossos níveis de motivação e concentração aumentam, pois nos sentimos mais estimulados a entregar da melhor maneira possível essas tarefas, nos empenhando verdadeiramente para que isso aconteça. Realize uma atividade de cada vez. Outro fator verdadeiramente importante para que consigamos atingir o estado pleno de flow é realizar nossas atividades uma de cada vez. Este é o ponto que realmente precisa ser colocado em prática no dia a dia, não só para alcançar o estado de fluxo, mas para nos ajudar a entregar nossas demandas de forma satisfatória. Falamos isso, pois como estamos sempre com uma lista enorme de tarefas a serem executadas todos os dias, muitas vezes entregamos em modo desespero, e começamos a fazer tudo de uma vez, pois ficamos com o pensamento constante de que se não fizermos isso, não vamos conseguir atingir nossas metas de entregas diárias, semanais ou mensais. Entretanto, devemos ter em mente que é exatamente ao contrário que vai nos ajudar neste processo, ou seja, devemos organizar diariamente o que precisamos fazer, colocando uma ordem de prioridade em nossa lista de atividades e fazendo de tudo para executá-las uma a uma. Com o passar do tempo, vamos observar que, sem desespero, estaremos conseguindo realizar nossas tarefas com muito mais concentração, de forma muito mais objetiva, sem perder o foco e alcançando o estado pleno de flow. Evite a autocrítica em excesso. Autocrítica é algo bastante importante, pois nos ajuda verdadeiramente em nosso processo evolutivo, ou seja, ela contribui para que nós mesmos observemos os pontos em que precisamos melhorar e, assim, tenhamos a oportunidade de crescer em quaisquer âmbitos de nossa existência. Porém, quando ela passa a ser algo excessivo em nossa vida, acaba nos paralisando, pois passamos a não acreditar em nosso potencial infinito, em nossas capacidades e habilidades, e acabamos deixando de nos concentrar em nossas atividades ou realizando-as de qualquer maneira. Devido a isso, precisamos aprender a dosar a nossa autocrítica, para que ela nos ajude a evoluir em nossa vida pessoal e profissional, ao invés de desempenhar o papel contrário, que é o de acabar nos prejudicando. Somente assim conseguiremos alcançar o estado de flow, pois estaremos menos preocupados, ou seja, com a cabeça mais tranquila para se automotivar, se concentrar ainda mais nas atividades a serem realizadas no dia a dia e alcançar o fluxo com plenitude e satisfação. Continue desenvolvendo o seu autoconhecimento. O estado de flow é alcançado com muito mais felicidade em nosso dia a dia, principalmente profissional, quando temos consciência plena das nossas capacidades e habilidades. e também de quais atividades estas mesmas capacidades e habilidades nos ajudam a realizar com maestria em nossa vida. Para que tenhamos essa consciência, é necessário desenvolvermos o nosso autoconhecimento, uma vez que trata-se de um processo que nos ajuda a nos entendermos melhor, compreendendo justamente quais são as nossas melhores capacidades, habilidades e competências, e de que forma estas podem ser utilizadas no dia a dia para a realização de um trabalho de excelência. Ao termo ciência disso, passamos a atingir o flow de uma forma muito mais tranquila, com muito mais foco e concentração, pois sabemos exatamente os recursos que temos para realizar nossas atividades diárias de maneira extraordinária. É importante também você fazer o que você ama. Pode parecer clichê, porém, uma das dicas e técnicas mais importantes para se conseguir atingir o flow é realmente e verdadeiramente fazer o que amamos ao longo da vida. Digo isso, pois quando procuramos fazer exatamente aquilo que mais gostamos, nós passamos a nos entregar verdadeiramente para aquela atividade, sendo que nada do que acontece ao nosso redor é capaz de tirar a nossa atenção. Observe como você se sente quando está fazendo algo que gosta muito em seu trabalho, e depois a perceber quais são as sensações que surgem quando você não gosta ou não se sente conectado com o que está se desempenhando. Com isso, temos absoluta convicção de que os momentos em que você vai mais se sentir em um estado pleno de atenção focada, altamente motivado a continuar sem se deixar distrair pelo que quer que seja. Será quando estiver fazendo aquilo que verdadeiramente você ama. Por isso, saia da sua zona de conforto e invista em você em primeiro lugar para que assim possa alcançar o flow com mais facilidade, aumentando a sua produtividade no trabalho de forma significativa, bem como a sua felicidade com a vida de uma forma em geral. O estado de flow precisa ser praticado cotidianamente. Comece com pequenos momentos e depois vai expandindo. Esse estado é o momento em que o artista se entrega totalmente em sua interpretação. A bailarina nem lembra das dores nas pontas de seus pés. O pintor esquece completamente de sua existência durante a criação da sua obra de arte. O escritor, o ator, qualquer pessoa que ame excepcionalmente o que faz. Aquela atividade onde você não vê o tempo passar de tanto prazer e satisfação que lhe proporciona. E para finalizar, lembre-se que não existe felicidade o tempo todo. Não precisamos estar sorrindo o tempo todo, fazer tudo o que os outros pedem, nos anular e afogar nossos sentimentos e tristeza para nos mostrarmos fortes e invencíveis. Somos seres humanos e dentro de nossa existência temos por direito uma vida mais feliz. Este foi mais um episódio do canal Fatos e Mentes. Aproveite para fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho e dar aquele like. A gente se vê em breve. Até lá! Tchau, tchau!